O Relógio da Central O Relógio da Central, meu companheiro, é um grande guia, é ele que marca o horário, esse filho de operário que vai trabalhar todo dia. Quando a tarde nos envolve com seu véu, levanta para o céu o braço protetor, transmitindo a virgem com fervor, a prece do trabalhador. O Relógio da Central, meu companheiro, é um grande guia, é ele que marca o horário, esse filho de operário que vai trabalhar todo dia. Quando a tarde nos envolve com seu véu, levanta para o céu o braço protetor, transmitindo a virgem com fervor, a prece do trabalhador. O Relógio da Central, meu companheiro, é um grande guia, 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 é um Quando a tarde nos envolve com seu véu Levanta para o céu o braço protetor Transmitindo a virgem com fervor A prece do trabalhador O relógio da central Eu acompanhei É um grande guia É ele que marca o horário Desse filho de operário Que vai trabalhar todo dia É um grande guia É um grande guia